E agora vamos de futebol. O Santos segue trabalhando para o jogo de domingo, 11 da manhã, contra o Goiás, na Vila Belmiro. Mesmo em ótima fase, liderando o Campeonato Brasileiro, o Peixe foi atrás de mais reforços para a sequência da temporada. E sobre este assunto eu vou conversar com o jornalista que está aqui no estúdio, Alex Frutuoso. Alex, boa noite para você. Boa noite, Fabiano. Tudo bem? Tudo bem. Conta para a gente quem são esses jogadores que estão chegando. Pois é, são dois atletas que estavam no exterior. O jogador Luan Pérez, um zagueiro que estava no Clube Bruges da Bélgica, de 25 anos, com passagens por Ponte Preta, por Fluminense, revelado na Português de Desportes, vem para compor a defesa. O outro, que a gente até tem algumas imagens aí, é um atacante, um meio atacante, o Lucas Venuto. Ele estava no Vancouver Whitecaps, que é um time da Major League Soccer, um time canadês que disputa a Liga dos Estados Unidos de futebol e que antes atuava num time austríaco. Um jogador que o Santos já tinha tentado trazer. É jovem, tem 23 anos, vem a custo zero, apenas com uma futura participação em caso de venda deste atleta para a Europa. Então, são dois jogadores, um atacante e um zagueiro aí para compor o elenco do Sampaoli, reforçando esse time para a sequência da temporada. Uma carreira toda internacional, né? Praticamente. São jovens os dois, né? Um de 23, outro de 24 anos, mas é importante que eles já vêm com uma cultura, com uma filosofia muito parecida com a que o Sampaoli tem no Santos hoje. E falando em Sampaoli, Alex, ele não vai estar no próximo, por causa da expulsão dele? É, não, ele tomou... Agora o árbitro toma terceiro cartão amarelo, né? Gente, não entendi. Então ele tomou o terceiro cartão amarelo e vai desfalcar o Santos aí contra o Goiás domingo na Vila Belmiro. E como que eles ficam? Ficam com quem? Ficam auxiliar técnico, né? O auxiliar mais próximo é o Jorge Décio. Ele não pode nem ir no campo? Não, não pode entrar no gramado, não pode entrar no vestiário, tem que ficar escondidinho lá para tentar dar uma orientação para os jogadores. Mas se não conta com o Sampaoli, o elenco vai contar com a força da torcida de novo. Todos os ingressos foram vendidos para essa partida, mais de 11.600 ingressos. E a torcida vai empurrar o time porque sabe da importância do resultado. O Palmeiras pega o Corinthians em Itaquera. O Palmeiras é o time mais próximo na classificação. Se o Santos vencer o Goiás e o Palmeiras tropeçar no Corinthians, a vantagem pode subir para 4 ou para 5 pontos na classificação. Então isso é muito importante. A gente tem uma sonora rapidinha, uma entrevista do Eduardo Sacha, que fala sobre essa coisa do apoio do torcedor que nas últimas partidas abraçou a equipe na Vila Belmiro. Vamos acompanhar. Todo mundo viu a festa que eles fizeram. O time ajudou a trazer o pessoal de volta ao estádio. Acho que isso foi fundamental, a confiança que a gente está passando para eles. E agora eles estão nos apoiando de todas as formas. Sem dúvida nenhuma, eles estão sendo muito importantes para que a gente... Foram importantes para a gente ter chegado onde a gente chegou. E agora eles vão ser mais importantes ainda para a gente se manter no todo. É animador, né? Quando eles enchem o estádio, né? A torcida do Santos é muito criticada pelo fato de ter... Às vezes acompanhar pouco o time da Pocah. Pouco apoio, especialmente aqui na Vila Belmiro. Só que a fase é tão boa, tão positiva, que os ingressos para essa partida contra o Goiás domingo esgotaram na segunda-feira. Ou seja, o que foi colocado à venda porque tem aquela parte das cadeiras que são dos associados donos dessas cativas. Então a gente imagina novamente 14, 15 mil pessoas para empurrar o Santos. E realmente precisa aproveitar a boa fase. O Palmeiras ainda vai se dividir como o Flamengo, que são os times que hoje estão mais próximos do Santos. Com a Copa Libertadores, os dois passaram, né? O Santos tem apenas o Campeonato Brasileiro, tem mais tempo para treinar, para descansar. E com esses reforços que chegaram, as pessoas falam assim, não, o time, o elenco do Santos é fraco. Eu não concordo, eu acho que o elenco do Santos é menos conhecido. Os elencos de Flamengo e de Palmeiras têm jogadores mais badalados. Mas o Santos, com esses reforços que chegaram, pode o Santos fazer uma campanha até o final bastante regular e quem sabe sonhar com o título brasileiro. Bom, semana que vem a gente volta a falar então, para ver como que o Santos está. Com mais novidades. Tomara que muitas e boas, né Alex? Obrigada. Obrigado Fabiano, boa noite a você.